Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Hoje nós temos a notícia sobre as tensões que estão aumentando ali no Golfo entre Estados Unidos e o Irã A confusão aumentou quando os Estados Unidos enviaram um porta-aviões e uma unidade de bombardeiros ao Oriente Médio em resposta ao que chamou de indicações e advertências preocupantes vindas do Irã O objetivo é enviar uma mensagem clara e inequívoca ao regime iraniano de que qualquer ataque aos interesses dos Estados Unidos ou de seus aliados enfrentará sua força implacável Quem disse isso foi o assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton Em um comunicado divulgado no início do mês, agora de maio de 2019, dia 5 E continuou no comunicado Os Estados Unidos não estão à procura de uma guerra com o regime iraniano Mas estamos totalmente preparados para responder a qualquer ataque Seja pelo corpo da guarda revolucionária islâmica ou pelas forças regulares iranianas Então veja que a confusão está aumentando E como resposta do Irã, o comandante da guarda iraniana diz que a presença militar dos Estados Unidos no Golfo é uma grande oportunidade A matéria diz o seguinte A presença militar dos Estados Unidos no Golfo antes era uma ameaça séria Mas agora é uma oportunidade, disse um comandante do alto escalão da guarda revolucionária islâmica, agora no domingo 12 de maio Segundo a agência de notícias estudantil iraniana ISNA E ele acrescentou que se os norte-americanos fizerem algum movimento Serão atingidos na cabeça O comandante da guarda, o major-general José Salame Disse em uma sessão parlamentar Domingo agora que os Estados Unidos iniciaram uma guerra psicológica na região Segundo um porta-voz parlamentar Separadamente, o ministro das Relações Exteriores iraniano Mohamed Javad Zarif Disse no Twitter domingo Que o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton Havia feito planos para os Estados Unidos se retirarem do acordo nuclear de 2015 E adotar uma postura mais agressiva em relação ao Irã Antes mesmo de assumir seu atual cargo E para agravar mais ainda a situação Os Estados Unidos estudam o envio de 120 mil soldados ao Oriente Médio Devido às tensões com o Irã Escute aqui Em uma reunião dos principais assessores de segurança nacional do presidente Trump Na última quinta-feira, 9 de maio O secretário de defesa, Patrick Shah Nahan, apresentou um plano militar atualizado que prevê o envio de até 120 mil soldados ao Oriente Médio Caso o Irã ataque as forças americanas ou acelere o trabalho com armas nucleares Disseram autoridades do governo As revisões foram ordenadas por linhas duras lideradas por John Bolton, conselheiro de segurança nacional de Trump Então veja que está aumentando a tensão mais e mais E nessa matéria do The New York Times Casa Branca revê os planos militares contra o Irã Em ecos da guerra do Iraque Quer dizer, na mesma época que acontecessem esses fatos Para intervenção no Iraque Está acontecendo agora E aí o End Time Headlines Rumores de guerra Trump avisa ao Irã que Eles sofrerão muito se fizerem qualquer coisa Por enquanto está sendo só verbal E no meio disso tudo O Irã é suspeito pelos ataques a dois oleodutos da Arábia Saudita E os ataques foram feitos com drones O temor da guerra aumentou depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Não descartou o potencial de uma guerra entre Estados Unidos e Irã Isso segunda-feira, agora 13 de maio de 2019 A advertência do presidente veio em meio a crescentes tensões Após ataques de sabotagem em vários petroleiros no estreito de Hormuz A artéria mais movimentada do mundo Até quatro petroleiros, dos quais dois supostamente são sauditas E um norueguês foram danificados domingo, agora 12 Ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos Então essa matéria também foi divulgada bastante O Breaking Israel News publicou também o drone O drone que atacou o oleoduto da Arábia Saudita E que os suspeitos são os rebeldes apoiados pelo Irã E o Koenig também disse Drones armados e emenitas que fizeram ataque aos oleodutos da Arábia Saudita E no Yahoo também, a Arábia Saudita disse que seus oleodutos foram atacados por drones Então esta é a situação ali no Oriente Médio Agora cada vez mais perto Estados Unidos e Irã Se bem que os dois já negaram e disseram que não querem entrar em guerra Mas nunca se sabe o que pode acontecer Estejamos alertas Estejamos de olho nesses fatos ali do Oriente Médio Porque a qualquer momento pode estourar uma guerra pesada Envolvendo todo aquele Oriente Médio Que Deus te abençoe poderosamente E fique ligado no programa Jesus está voltando Jesus está voltando